Meu povo, hoje fomos entregar as coisas que vocês já vão ver aí, que foi da Márcia e a Ângela, que foi cocada e baguete. E olhem o que elas mandaram pra gente, a Márcia e a irmã Eliene, é coisa minha e da Ivoneite também. Gratidão, né, bispo? Eu vou abrir, né, porque meu nome é Eliane, tô começando mais um vídeo nesse canal, não sei ainda o que é que eu vou fazer no final desse vídeo, mas o que eu fizer eu mostro pra vocês. Peço a você que não for inscrito, se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe. Estou usando a blusa que Tânia deu, Tânia também foi uma que pediu, encomenda foi a baguete e... E a rosca doce. Uma rosca doce. Rosca trançada, né? Mandou aqui duas, três sacolas de roupas que ficamos, muitas coisas pra gente, tem algumas coisas que a gente vai doar. E uma delas é essa blusa que, nossa... Tem fresquinha, né? Muita coisa que veio, né, que serviu pra mim. Graças a Deus. E o Vondê tá com a dela, né? Quem vai ver o vídeo da oração vai ver. Gente, eu não sei se o tempo virou, eu sei que tá uma coceira no meu nariz que tô. E eu vou convidar... O ar tá seco, né? Eu esqueci de pegar uma aguinha pra mim tomar aqui com vocês, né? Mas vocês bebam água. Bebam água porque a água faz muito bem pra saúde. Todo dia eu falo sobre a água. Eu pareço um disco arranhado, não é? Mas... É importante, né? É que eu senti, gente, de falar com vocês isso. Ó, chega, Cláudia. Gente, essa é minha filha, Cláudia, que também faz parte do canal. Mas eu digo a vocês que tem dia que ela não quer trabalhar, não. E hoje é dia. Vocês já conhecem, né? Esse é um dia. Chega. Abre o pacote. Cláudia. Vixe, meu pai do céu. Essa é a coragem de Cláudia. Minha filha. Esse mês o salário não vai ser completo pra você, não, viu? Vai ser meio quilo de ração. Com 50 gramas de frango. Bora, Cláudia. Abre, moleque. Vai. Puxa aí pra nós ver. Puxa, puxa. Vamos ver se é da tia Boninha, se é da mamãe Boninha ou da mamãe Eliana. Eu não vou deixar o cerrado desse saco, não, que é tão bonito, né? Aquele outro também que a Helena mandou. Acho que é uma brusa pra tu, eu lembro. Nossa! Nossa! Oh, Boninha, olha! Que linda! Linda, 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 linda. Obrigado, Deus te abençoe, viu? Foi a mãe Eliane, foi a Jorge que mandou? Foi a mãe Eliane. Mãe Eliane, Deus te abençoe e multiplique na sua vida. Oh, meu Deus. Olha em rosa, a cor que eu gosto. Uma famosa rosa pra você. Agora eu vou abrir esse aqui, pra depois a gente abrir essa grande, né? Primeiro os miúdos. Eliane Parabisa e Ivoneide. É da irmã Eliane também. Gratidão, adeus por tudo. Botou no papelzinho. Capricho, carinho. Ela disse que logo vem aqui pra trazer a neném pra gente conhecer. Oi! Ah, foi as duas também? É, depois elas vão falar, né? O que será, hein, Bisa? Brincos. Ai, minha filha. É presilha. Meu Deus! Presilha e Ivoneide. Lembra que você tava falando aqui? É pra nós duas. Nossa, meu Deus. Olha que lindas. Lindas, 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 mulher. Deixa eu ver qual é o buraco que abre essa presilha, minha filha. Às vezes você também faz trance e quer colocar, né? Sim, porque o cabelo fica meio arrepiado, né? Nossa! Pensaram em tudo, né, Bisa? Ah, que eu tava de uma música? É verdade. Oh, meu Deus. Pelo que o Jorge disse, toda a família assiste a gente. Benção, né, Bisa? Né, Jorge? Assiste na TV. Então todo mundo assiste. Olha, gente. Coisa mais linda. Põe aí, Bisa. Ai, que show! Ó! Legal, hein? Olha essa, avoninha. Uma estrela, né? Sim. Muito lindo. Que chique, boninha. Muito lindas, né? Olha. Oh, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Olha. O cabelo não afanhar. Ai, deixa eu ver como é que ficou. Eu achei que era brinco, né? Eu também achei que fosse. Menina, mas já deu tanto brinco pra nós, não foi? É. Ah, meu Deus. Deixa eu virar a câmera aqui. Olha. Tem que pôr mais pra cá um pouco. Isso. É bom pôr, tá com... O meu cabelo tá meio seco, né? Isso. Quando arrumar. Ai, menina. Quando arrumar. Ai, que show! Meu Deus. Linda, irmã Eliane. Linda, 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 linda. Ó, meu Deus. Agora, gente. Eu não sei, gente. Eu vou... Eu não sei o que que... O que é que eu diga. Porque vocês parecem que tem um amor tão grande por mim. E sabe o que eu sinto? Eu sinto Deus nisso. Sim. Eu sinto Deus. Não é verdade, Vaneidinha? Sim. Com certeza. Eu sinto Deus. Deus, assim... Ô, meu pai. É maravilhoso isso. Olha só. Que linda. Vermelha, como você gosta, hein? Oi, irmã Eliane. Pra botar massa pra crescer. Ih. Que linda. Vamos deixar só pro pão, né? Só pro pão, isso. Ai, que linda. Oi, irmã Marcia. Vermelha, né? Tu gostou, foi, Cláudia? Gostou. Engraçado. Você tava deitada, tu também gosta de vermelho. Oi, Cláudia também gosta de vermelho, gente. É diferente, é. Você gostou, filha, da bacia de mamãe? Ô, mamãe, mandaram uma bacia pra senhora, mamãe. Eu achei tão bonita, mãe. A encarnada, mãe. Que a tia Marcia mandou, mãe. Eu achei muito linda, mamãe, a bacia da senhora. Que é uma bacia chique, né, Ivan? Sim. De qualidade boa, né? Olha que coisa mais boa, meu Deus. Mais boa não, coisa mais feita. É. O negócio que eu disse agora. De boa qualidade, né? Que bacia linda, meu Deus. De boa qualidade. Passar só a bucha do lado. Barreira, não há barreira. Para deter esse povo. Eita glória. Ô, meu Deus. Tô muito feliz. Passar só o lado amarelo da bucha, né? É, né? Para deixar ela sem riscos. Que coisa mais linda. Muito bonita, né, Jorge? Ai, gente. Gratidão por tudo para vocês. E Jorge disse que foi tão bem recebido. Foi tão bem recebido, sabe? Que ficou lá. O Jorge quase não entra nos cantos, mas ele sentou lá e ficou conversando com o Davi. Pegou o bebezinho no colo, né? É, e pegou lá a Vínia no colo, que é a netinha da irmã Márcia, né? Ficou lá conversando com ele, tomou o café. Só depois que ele saiu com a irmã Márcia. Bom, gente. Eu tenho ali umas quatro espigas de milho. Acho que é quatro que Jorge comprou para mim. Ai, eu vou ver se eu faço um negocinho ali, um engasga-gato. Para a gente tomar café daqui a pouco. E aí faço umas xíclias de café para nós tomar. E aí eu mostro para vocês, tá bom? Para a gente deixar aí mais um vídeo aí para vocês, tá bom? Olha aí, eu de volta, gente. Estou aqui. Hoje foi o dia de comprar os ovos. Porque ontem a gente já teve que comprar meia dúzia, não foi, Valente? Foi, para fazer uma receita, né? Oh, meu Deus. E aí, meu Bernadette, vô Neide, mandou para mim massa pulpa. Ah, que bom, né? É, é de fazer rolo, né? Eu vou ver, gente, porque eu já faz muito tempo que eu fiz. Ver se eu ia dar certo fazer isso aí. Porque eu quero ver se eu ralo aquele milho. Eu vou bater no liquidificador ou no triturador para fazer aquele milho que o Jorge comprou semana passada, olha. Antes e ontem, que ficou enrolando aí, eu não fiz. Aí eu vou fazer um curalzinho aí. Já até brotou. Já até brotou? Ah, vem. Vem para cá, com o seu desgraçado. Já não cabe para mim. Não cabe todos aqui, não. Mas nessa outra parte aí, né? Sabe o que eu achei, meu Bernadette? O quê? Que a gente podia pegar um sabão e lavar os ovos. Eu também. Para poder pôr na geladeira. Também achava que podia, mas... E não pode. É... Ai, cheiro enjoado, né? Que os ovos têm... O ovo, esse negocinho dele aqui, se você lavar, ele fica... Você pode pesquisar. O que está aqui do lado de fora, passa lá para dentro. Passa assim. Né? É tipo uma proteção. Se lavar, contamina, né? Aí contamina lá dentro. É igual o frango. Quanto mais você lava, mais você prolifere... Prolifera. Isso. Bactérias, né? As bactérias nele. Então, certo. E eu me lembro quando minha mãe... Ela cuidava. Ela preparava aquela galinha, né? Ela lavava com sabão, Ivonete. A galinha? Sim. Nossa. Era... Deixa aí nos comentários, gente. Para ver se eu estou mentindo. Não, você não está mentindo junto com Deus. Não, mas deve ter. Mas eu não sabia, não. Ela lavava com sabão de cinza. Nossa, eu vi isso. E muitas vezes estregava fulbal ou farinha. Mas depois que ela matava, aí ela lavava? Sim, com a galinha ainda fechada. Lavava todinha e depois era que ela cortava. Ibiza, tanto a galinha ou o frango, você vai para o fogo? Uma temperatura alta, o que tiver ali já... Vai se inventar, né? A mesma coisa com a carne de panela, né? Outras coisas. Um dia um amigo meu... Eu não sei se ele me assiste mais, não sei se ele ainda está vivo. Porque esse menino, ele era novo, ele sumiu. O nome dele era Cláudio, não era? É. Aí um dia ele falou para mim assim... Quanta ignorância da gente. Você passar o frango embaixo da água. O que que a água vai tirar? Nada, né, Ibiza? Nada. Não vai fazer nada. A água vai fazer o quê? A não ser que você lavasse com detergente, com acolha. Mas você não pode, né? Fazer isso. No frango. Bom, gente. Eu vou lavar minha mão e vou espalhar o milho. Falha nossa. Achei que ia ser um milho para fazer cural. Mas não dá. Você sabe que existe um milho que você pode fazer cural. E um milho que não serve para fazer cural. Esse aqui é um. Quando você for passar ele no ralo. Ou bater no liquidificador. Isso não vai dar nada. Mesmo essas quatro espigas. Que eu achei que já estava bem... Bem dura. E não está. Está bolinho, molinho, molinho. Só vai servir para a banguela comer. É sério, gente. Então, eu vou tentar... Fazer o tal do bolo de... De massa pumba. Né? Com esse... Para terminar esse vídeo com vocês. E esse milho. A gente vai cozinhar, né? E vai comer ele. Vai roer ele. Sabe aquele dia? O dia... O dia que... Não é o dia. Hoje não é o dia. A Ivoneira acaba de me dizer que a massa pumba veio... Foi quem deu. Foi a irmã Bernadette. Veio congelada. Sabe quem é a irmã Bernadette, gente? É a mulher que vende as galinhas para mim do PC. Os ovos, né? Vende as do pé gordo também. E vende também os ovos. Ela... Ela... Acho que a mãe dela trouxe do Nordeste. E ela trouxe uma parte para mim. Eu não sabia, gente, que estava congelada. Ninguém tinha me dito nada. Eu estou parecendo... Sabe? Um cabra aí, né? Que é o último a saber. Que vocês sabem, né? Desse orientado. Então não dá para fazer porque está congelada a massa. Então cancela-se o bolo também de pulva. E o que é que restou para mim? Eu vou fazer gelatina. Tá bom, gente? Vamos fazer gelatina. Vou fazer gelatina porque é igualzinho, não é? Gelatina não é igual o bural. Está quentinho. Parece que foi feito no fogo. Gente, eu estou aqui comendo uma pipoquinha. E vendo o filme. Um filme muito... Muito família. Quem aí de vocês já assistiu? Marley e eu. E bem emocionante, né, Visa? Ele é bem emocionante. Ele é um filme que fala de uma família. Uma família começando. E ele mostra muito a gente. A nossa convivência dentro de casa. Do quanto a gente se espanta. Se espalha entre marido, mulher e filhos e animais. E muitas vezes a gente fala coisa que não era para falar. Em momentos, né? É rápido. Assim, que não era para ser dito. E... Sabe? É um filme muito lindo. Vocês já assistiram? É um filme de um cachorro. Um senhor cachorro, sabe? Um cachorro que apronta tudo. Vocês possam imaginar. Daqui a pouco eu volto de novo com vocês, tá? Então, meu povo. Vim terminar o vídeo. Falei para a Ivanete. Como eu vou ter que passar as roupas? Eu vou mostrar um pouquinho. Porque falta tantinho assim para terminar o vídeo. Esse vai ser nosso vídeo de domingo. Eu desejo um bom domingo, um bom agosto, uma boa tarde aí com a sua família. Dê total valor à sua família. Família é quem você tem perto de você. Sabe? Quem te ama é aqueles que te procuram. Aquele que estão junto de você. Qualquer situação, né, Bisa? É. Conforme a situação. Dê, sabe? Dê prioridade. E dê valor àqueles que te amam. Que te procuram. Não é verdade? Que estão ali com você. E é muito bom. Tá bom? Então, esse vai ser o nosso vídeo para domingo. Eu estou começando a passar a nossa roupa. E vim também a dizer a vocês que o nosso vídeo de amanhã, o nosso vídeo de amanhã vai ser muito bom. Vai ser... Eu não vou dizer não. Assista. Eu vou deixar para vocês assistirem. É uma parte de São Paulo que vai ter aí... Eu falei para a Ivonete. Olha, Ivonete. Eu agora vou colocar ali. Ali no título. Tipo assim. Hoje é dia de tal lugar de São Paulo. Receber as encomendas. Hoje é dia de tal lugar. Para vocês verem o que a gente fez aqui. Não é bom? Isso, né? Diga aí se vocês gostaram. Tá bom? Então, hoje é dia de eu passar aqui a roupa do meu marido. Né? Ele, ele... O Jorge tem pouca calça, né, Ivonete? Tem bastante camisa, mas a calça está pouca agora. É, não é. Mas a vida da gente não é assim, né? Parece que tem muito isso e tem pouco aquilo. E o aquilo do Jorge é calça. Eu vou ter que... Comprar pelo menos umas duas. E comprar aí o dinheirinho do bolo. E comprar umas duas. Comprar umas calças para esse cabra. Porque se eu for esperar para ele comprar... Ele fala, não precisa. Não está precisando, né, Ivonete? Ele diz para mim que não precisa. Falar sempre assim. Seu marido é assim? Deixa aí nos comentários. O seu esposo também é assim com vocês? Diz que não precisa e vai empurrando com a barriga? Ou ele é vaidoso? É, o meu ex-marido... Ele... Ele era vaidoso. E ele comprava só coisa boa. Coisas, sabe? Bem boas e caras. E eu, às vezes, eu falava para ele. Né? Assim, gente, eu acho que eu já nasci meia idosa. Se vocês me entendem... Não, é verdade, Ivonete. Por quê? Eu sempre me preocupava com os preços. Eu falava, menino, para que tu gastou tudo isso nessa jaqueta? Porque como ele trabalhava à noite, né? Ele queria comprar aquela roupa bem quente, bem... E assim, bem boa, né? E boa, num ponto ele estava certo, né? Ele dizia, que eu trabalho à noite, eu preciso e tal. E eu achava aquilo mais caro. E não era que ele queria comprar para mim o mais barato, não. Era a dona Eliane aqui, que na hora de comprar, escolhia aquele mais chifre. E, às vezes, ele ficava bravo comigo, né? Já o Jorge, ele é totalmente diferente, né? Ele é diferente. Se eu não me preocupar... Menino, ele fica com a cueca só a tira, rapaz. Ô, Bisa, sabe no dia que nós fomos lá no Braz buscar as coisas que a Sabrina mandou? Ele já no caminho. Nós vamos buscar só as coisas da Sabrina, né? Eu falei, sim, Jorge. Ah, ele ia com medo que você fosse comprar. Não vai entrar, mas eu falei, não, eu vou entrar, não. Fiquei calmo. Com medo que fosse comprar alguma coisa. Meu Deus, é porque a gente combina as coisas escondido dele. É. A gente combina escondido dele. Eu digo, pai, Ivone, tu entra e diz que vai escolher qualquer coisa para tu. A gente fez isso há uns três anos, dois anos, três anos atrás, né? Eu digo, olha, tu vai comprar tantas camisas para ele. Porque por ele, gente, ele acha que não precisa. Menino, esse caba ficou macho quando chegou aqui, viu? Quando eu abri os pacotes que eu mostrei para ele, não foi, Ivone? Foi. A gente foi no centro. Eu falei, ó, como o homem não tem muita paciência dentro das lojas, eu falei, sente aí na praça e me espere. Terminando esse vídeo, passando o pano que minha menina me deu. Olha, Sabrina, eu sei que você ficou avechada depois que descobriu que era linha, né? Que esse pano era nalho. Isso. Essa linha, né? Essa linha, quando você vai passar o ferro, ela gruda, né? Ela derrete. Mas aí, ó, eu peguei aqui um jeito, né? Só não tem jeito para quando a gente vai, né? Quando ficar morrido. Mas Jesus ainda dá um jeito assim mesmo, olha. Né? Aí, ó, tá aqui meu pano que você me deu. É, tô aqui vestida na blusa que Tânia me deu, usando as presilhas de irmã Eliane. É, com todas as coisas aqui, ó, isso aqui foi tudo o lençol que Tânia deu. Aqui foi minha amiga, que Deus a tenha. E essa aqui, quem foi? Qual? Essa foi nós. Foi comprada. Foi nós que compramos. Aqui tá as camisas de Júnior. Os panos de prata. Esse pano de prata aqui foi... Foi... Flavinha. O restante eu não vou estar dizendo quem foi. Termino meu vídeo hoje. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Olha, eu troquei esse pano porque aquele que tava aí, que eu tava sentada em cima, ele era mais grosso. Tá muito calor, né? Preciso, gente. Porque de vez em quando, né? Pode escapar uma coisa de outra, né? A pessoa... E também fazendo as coisas, né, Bisa? Sim. Bolas... Gente, a pessoa quando já tá de idade, a pessoa fica assim. Sim, a vez... Tenta segurar, né? Demora um pouquinho a... A levantar, né? Segura e quando se levanta aí, assim, escapa assim, né? Uma descargazinha, uma coisinha, né? Vocês me entendem, né? Aí o forro mais grosso. Mas menino, aquele tava com uma quentura tão grande que eu digo, vale, meu Deus, eu tô numa labareda porque diz que hoje é mais quente do que outro dia. Vocês quando assistirem esse vídeo, vai ser no domingo, em nome de Jesus. Eu quero mostrar pra vocês como ficou o nosso buffet. Digam aí se vocês gostaram do jeito, né? Aí botemos aí uma foto de irmão Leandro. Ele tá meio bronzeado, né? Mas diz que é o tio dele que... Acho que é a iluminação, né? É a iluminação. A gente sabe que ele não é dessa cor, né? Mas... Então, gente, eu queria mostrar a toalha de mesa. Essa toalha de mesa eu já tenho há muitos anos. Parece que foi Rosângela... Rosângela Medeiro que me deu. Olha, meus amigos. Ela já vai fazer cinco anos essa toalha. Essa é a minha cachorra Cláudia, com os brinquedos dela, né? Viu, gente? Essa toalha já faz muitos anos que Rosângela me deu. Eu tenho muito zelo por minhas coisas. O que eu quis mostrar não é o zelo da toalha. É que eu passei o ferro nela agora. E tava outra. Eu disse, Boninha, vamos deixar essa sala alegre. Bora botar uma toalha encarnada, com os sinos, uns badalos. Aí, sabe? Pra alegrar nossa sala. Aí botemos aí. Olha como ela tá passadinha. Agora você me responda. O tecido dessa toalha. Sem passar. Menina e self-food, né? Sabe? Ela fica muito feia. Cada um com seus... Cada um. Eu tava conversando com minha irmã ainda. Agora minha irmã biológica. Lá do norte, né? É espaço não. Com mais roupa não. Eu disse, irmã, mas... Como é que eu vou a minha irmã? Mandar meu marido pra... Pra clínica, né? Pra clínica. Toda amassada. O bichinho, mulher. Pobrezinho. Aí o povo, vamos dizer, virgem meu pai. Pobrezinho. Que desmazelo da vida. Um beijo. Deixa o like. Bom domingo. Boa semana. E eu digo uma coisa a você. Não perda o vídeo de amanhã, não, viu? Pera que o vídeo de segunda-feira. Que promete. Voninha vai levar... Uma encomenda. Numa parte de São Paulo. Encomenda. E ela vai encontrar com a pessoa. E ela vai gravar essa pessoa. Quer dizer, se ela deixar. É. Mas eu acho que ela vai deixar. Eu acredito que sim. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Obrigado.